E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal DRJ. Bom galera, no vídeo de hoje estarei continuando a nossa série de X1 com inscritos do canal. E quem está participando é o Alisson, ele faz parte da tropa do DRJ. Sempre fortalecendo o canal. Galera, eu estou sem placa de captura, então gravei assim mesmo, pro canal não ficar parado. Deixem seu like, e se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu fui, tchau. Can you hear me? Can you hear me? This is my nightlife, wanna be my life. I feel so reckless, calling them all night. I'm calling, I'm calling. I'm calling, I'm calling. It's the freedom I shouldn't have, with the people I shouldn't know. I'm calling. I'm trying, I'm calling and it's still all night. It's the only thing that I want, if I can do. Anyway. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.